Olha cara, nem sabia dessa condição aí, beleza? Isso aí foi trapaço já É isso aí galera, vamos manter a calma no grupo, sabe? Uma voz serena e sem falar dessas coisas assim de palavrão, sabe? Entreguei a Deus e eu desejo a todos a paz Um dia de quarta-feira de hoje E quero que vocês celebre junto às suas famílias, a vida E é isso, tá? Um grande abraço do seu amigo aqui, valeu É, o que eu tenho pra dizer aqui é uma coisa muito importante pra você Eu sou careca Você é careca? Você sabe que eu não gosto de homem careca Legal aí, quero dar um joia pra vocês E falar que essa conversa foi muito produtiva e muito boa Agradeço ao grupo e vamos buscar isso em 2019 Agradeço Moleque, Libras não é linguagem de Deus não Isso é coisa de Satanás Satanás é surdo, cara Eu gosto de peixe Muito peixe mesmo É muito verdade, senhor Muito verdade Se hoje fosse amanhã Se hoje fosse amanhã Ontem Seria Hoje Você é muito engraçado Muito engraçado Só um teste Só Só um teste Um teste matinal Oi? Tá escrito no jogo de Braggglade E eu falei Como é o nome do show? Braggglade Não Big Day Big Day Big Day Ameixe é seca Ameixe é seca Rafael, tá me ouvindo? Rafael Rafael, tá me ouvindo? Ô Nicholas, eu queria te perguntar assim, se tu sabe onde fica Churuzbago, Churuzbango? Se você acha que o Flamengo é time, Flamengo não é time, time é o Vasco da Gama, o Flamengo é seleção, porra! Isso é um lago, um lago! Boots! 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 Boa noite e boas festas no dia de hoje.